As chamadas férias coletivas estão previstas na consolidação das leis do trabalho e precisam seguir uma série de regras. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, quem determina o período de férias dos trabalhadores são os empregadores, embora muitas empresas tenham como prática negociar o período de férias com seus empregados. Portanto, caso a empresa decida que todos os trabalhadores tirarão férias coletivas, os trabalhadores serão obrigados a aderir. Ao optar pelas férias coletivas, o empregador precisa comunicar oficialmente o período com no mínimo 15 dias de antecedência. Esse comunicado deve ser feito por escrito ao trabalhador, ao sindicato dos trabalhadores da categoria e à unidade mais próxima do Ministério do Trabalho. O empregador também precisa fixar avisos na empresa em locais onde os empregados possam vê-los. As férias coletivas podem ocorrer a qualquer tempo, desde que respeitado o prazo para a comunicação oficial. E a duração que deve ser de, no mínimo, 10 dias ocorridos. Caso o empregador decida adotar férias coletivas e siga os procedimentos da lei, o empregado deverá entrar em férias coletivas junto com os demais colegas de empresa, independente de haver aviso anterior indicando o período de férias individuais diferente. O trabalhador tem direito a 30 dias de férias após cada período de 12 meses de trabalho, independentemente da modalidade. As férias coletivas são descontadas das individuais. Caso o trabalhador não tiver completado o período necessário para ter direito às férias, ele entrará em férias mesmo assim com os demais trabalhadores. Ao retornar do período de férias coletivas, a contagem para o novo período de férias começa do zero. Da mesma maneira que as férias individuais, o trabalhador recebe na íntegra o salário do mês que estiver de férias, mas um valor equivalente a um terço do seu salário normal. O pagamento desses dois valores deve ocorrer até dois dias antes de o trabalhador entrar em férias. Além disso, as férias não podem começar dois dias antes de um feriado ou no dia do descanso semanal.